Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o Kiko do canal Kiko Onsai. Nesta tarde, preparamos algo bem legal e interessante para todos vocês e eu e meu filho Carlos Eduardo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários para que vocês possam me ajudar e eu e meu filho a prosseguir. Um vídeo atrás, a gente usou esse tronco de Duranta, Happy Super Viren, que é o Kiko de Ouro, que dá uma flor roxinha, quase de cacho, bem interessante. A flor fica uma semente pendurada. Então só estava madeira, essa brotação aqui, deixei ela alongar para que eu possa modelar, para começar a dar o formato para que vocês possam também aprender. Igual a Angurana. A Angurana ficou só madeira. Ela tem tipo um formato do elefante do outro lado e a boca de um jacaré. é muito legal, porque aquilo que olhou para o pai é um formato de animais esse tronco. Esse tronco é uma planta que eu já conheço há mais de 35 anos. Eu tirei ela do chão e ela tem já mais de 5 anos que a gente está conduzindo ela como pré bonsai para um vaso de treinamento. A ramificação que ela está, foi passada para a cicatrizante, a cauda sufocáustica, igual a esse tronco. Esse tronco, ele tem sari, o sari, que já foi passado a cauda sufocáustica, ele fez essa brotação. E hoje vamos começar a colocar equilíbrio e harmonia na estrutura em cima da parte aérea. Com o tempo, a gente está com a restrição de unidade. Aqui vamos usar a tesourinha de limpeza, um alicate de cortar arame, um alicate de torcer em lugar mais difícil. Vamos usar arame, um arame bem malhado de alumínio, deve ter uns 2 milímetros. O pingo de ouro, ele quebra fácil os galhos, é dificultoso. A folha é composta não pinada, que é uma folha fechada. Então vamos começar a arame, lembrando que é 45 graus no sentido do aquecimento do galho, de dentro para fora. Nunca arame de fora, de dentro, que faz torção na sua planta. Torcer vai comprometer as duas seivas, a chilema e a flema. É a crorofila, que se transforma em duas seivas, transformada pelo gás carbônico, que se transforma em crorofila. Por isso é essencial regar, sempre a sua planta. Ainda mais se ela está em vaso, ela faz a fotossíntese para liberar oxigênio para todo ser humano. Amar bonsai, ele faz sim, ele libera oxigênio também. Amar e tem que fazer a desfolha para amar. Em muitos casos sim, eu já peguei prática de amar com as folhas e os galhos. Em muitos casos sim, que a gente, amigo meu da Corrupira, eu aprendi muito com ele. Com os Aista, há muitos anos. Mas faz muitos anos que eu não vejo ele também. Mas o ensinamento que a gente aprendeu com os mestres, a gente não esquece. A gente passa de todo o coração para aqueles que estão iniciando, que já iniciou, né? Que a gente vai aprendendo a cada dia. Não tem aquele que tenha o difroma e saiba tudo. Sempre aprendemos algo legal. E no meio dos bonsai, ou cultivar qualquer outro tipo de planta, é ter os amigos. Não, talvez, brigar que um sabe mais do que o outro. Mas sim, passar o conhecimento que um ajuda o outro, né? É assim que Deus quer. Para todo ser humano sobre a face da terra, os 127 países com o Brasil. Imagina quanta gente, né? Quantas crianças, jovens, pessoas mais avançadas de idade que estão cultivando o bonsai. Quantas famílias que estão unidas ali, ajudando o planeta. Para ter mais oxigênio, né? Para... Para sobreviver. Agora, depois do ar amado, agora vamos com calma. Vamos levando ele... Um de cada vez, um pouquinho, um pouquinho, para... Vou fazer uma copa. Estilo... Um pouco melo. Esse estilo... Cocobã. Fica bem interessante. Eu tinha um... Logo no início que eu fiz a... Eu acabei... Vendendo... Que a... A pessoa gostou tanto, né? Que... Acabou adquirindo a... Lembrando que sempre tem que passar no Sari, né? A... 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 A cada... A cada... A cada três meses, né? A... 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 C preyopimal, né? A... 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 Desacoloração, adubação mensal, né? A... O calendário, para... Que possa ajudar em sua planta. Olha só... Já, está pegando... O formato, né? Que legal. E agora... O que fazer? Que Nem sai do amor. Vamos fazer um alinhamento. Primeiramente reflexão vai ser a aguleração. você olhando em cima você vê a circunferência da copa lembrando que a copa vai ficar igual um cogumelo estilo igual um guarda-chuva a folha com o tempo vai diminuir vai ficar menor pode ficar cegado que mesmo com a adubação ele vai ficando mais velho esses galhinhos pegam fácil olha que legal a estrutura ele fica alinhado fazer estilo guarda-chuva meu estilo é cocoban né um pouco sinuosa aquele que gostou adora a arte do bonsai se inscreva no canal deixe seu like ative o sininho deixe seu comentário para que vocês possam ajudar eu e meu filho a jesuardo a prosseguir com todo o coração eu agradeço que Deus abençoe a terra abone notch abone sehe e não a a a a a Amém.